E aí, aqui é o Alcatraz e sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou entregar para vocês mais um tutorial e hoje seria como configurar o emulador do PSP. Aí vocês estão vendo o emulador, vocês estão vendo a parte gráfica, que vocês tem que deixar, não precisa, eu não vou mexer em nada, vocês só tem que colocar dessa forma. É 60fps forçado, quadro desmarcado, pulo de quadro desabilitado, velocidade alternativa desligado. Deixa igualzinho o meu, que se você não tiver um PC bom, ele vai rodar de boa, cara, tela cheia não precisa colocar, senão vai ficar muito feio, né, já que os pixels já vão ficar feios pra caramba. Porque eu não tenho uma placa boa, então se eu desabilitar tudo vai ficar feio pra caramba, então eu deixo nessa tela pequenininha. Resolução deixa 1.1, deixa igualzinho como tá o meu, que vai rodar normalmente se você tiver um PC fraco. Meu PC é ruim pra caramba, então, né, deixa dessa forma e vai rodar perfeitamente. Música, você deixa da forma que quiser, não tem problema nenhum. Aí tem os controles também, é... padrão, você pode arrumar aí da forma que quiser. Tem toque na tela, mas eu acho que não é bacana colocar toque na tela. E o sistema é mais pela parte da memória, tem o idioma também, que você pode colocar o idioma, deixar em português brasileiro. Aí é mais a parte da memória e só deixar igual o meu também. Aí ele tá mostrando o meu PC, né, como se fosse o HD desse emulador fosse o HD do meu PC. Então ele já faz essa sacada, né. Tudo que tem no HD eu posso abrir aí, mas não vai pegar porque não tem compatibilidade. E aí é a mesma forma que eu mostrei antes de gráfico, do áudio e tal, só que seria nessa parte mais, um pouquinho mais feinha, né. Aí é o recente, né, os jogos. Tem os filmes, meus arquivos e tal. É bem simples, na verdade, daí os caras quiserem eu vou carregar o jogo. O cara tem que clicar aí, carregar a game e tem que procurar o ISO, né. O ISO do jogo e o único ISO que eu tenho é do Yu-Gi-Oh! Espera aí. Fotos não, pera aí. Olha aqui. Jogos. Fechou. Só deixar daquela forma que eu mostrei na parte gráfica ali, ele vai rodar sem problema nenhum. E esse é o Yu-Gi-Oh! Que eu tenho, né. É o GX Tag Force 3. E ele roda muito bem, meu PC é muito ruim. Minha placa gráfica é bem antiga, é uma 6020 GT. De 128 MP. É muito, muito antiga. Então essa é a configuração do emulador. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou e não está no canal, inscreva-se para receber novas atualizações. E é isso aí. E até mais.